E aí galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje vamos falar aí da data de lançamento da terceira temporada de Demon Slayer e ver aí o último trailer dessa terceira temporada maravilhosa. Mas para isso galera, eu conto aí com o likezão federal de vocês, com o compartilhamento e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É isso mesmo, se inscreve e ativa o sininho, porque o YouTube infelizmente ele dá um bug às pessoas que não ativam o sininho, então eles não comunicam toda vez que sai um vídeo aqui no canal do Bucky. Galera, essa inscrição e essa ativação de sininho é muito, muito importante. Por quê? Porque quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou fazer um especial do canal do Bucky de 40 mil inscritos. E o que vai acontecer Bucky? Vocês que são inscritos aqui do canal, vai concorrer a uma divulgação aí gratuita. É isso mesmo, eu vou estar divulgando o seu canal, o seu conteúdo, independente aí do seu conteúdo, independente dos inscritos que você tenha. Você vai ser divulgado. Para concorrer é só se inscrever e ativar o sininho e não perder mais nenhuma novidade no canal do Bucky e principalmente o vídeo aí de 40 mil inscritos que já estou preparando a partir de hoje. Então a meta de likes, galera, para esse vídeo aí é de 300 likes e de 10 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês. A meta de comentários, galera, é de 50 comentários para o YouTube sempre avisar as pessoas aí sobre esse vídeo. Comenta para mim, galera, nesse vídeo quem é o personagem, o seu favorito dessa terceira temporada. Lembrando, é Moichiro Tokito, temos também Mitsuri Kanogi, temos Tanjiro Tezumus Nezuko e também aí temos Genia Shinazugawa, o caçador com habilidade especial. E com certeza aí é um dos meus favoritos nessa terceira temporada. Depois de você comentar aí qual é o seu personagem favorito da terceira temporada, deixa uma hashtag canal do Bucky, tudo junto, para eu estar comentando seu nome no próximo vídeo. Beleza? E antes de começar, galera, eu quero falar para vocês aí na descrição, vou deixar aí meu Instagram direto do canal do Bucky, link direto do meu Instagram do canal do Bucky. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. Abaixo o meu Instagram pessoal. O de cima aí é o Instagram do canal e esse de baixo é meu Instagram pessoal, que é arroba, underline, Gleison Rodrigues. Me segue lá nos dois Instagram. E mais embaixo, galera, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Aí temos quase 200 pessoas em cada grupo, mas você pode fazer amigos, falar sobre anime e também divulgar o seu conteúdo. Sim, você pode divulgar seu conteúdo e não vai ser banido. Beleza? Antes de começar, galera, eu quero mandar um salve para algumas pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve aí para o Wesley Senna Ribeiro, para o Rando Souza, para o Vibe, para a Kurenai, para o King Game. Um abraço também para o Rimuros AMV e Theo Animes. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso, galera, bora começar. Bom, galera, primeiramente falando do trailer. Ele é feito por fãs, mas não deixa de conter informações de fatos que irão acontecer nessa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E como eu disse para vocês, essa temporada não vamos ter Zenitsu e Nosuke. Mas teremos dois Hashira. Muitiro Tokito e Mitsuri Kanoji. Contando também com a participação do caçador com habilidade especial. Genia Shinazugawa, que é o irmão mais novo aí do Hashira do Vento. Sanemi Shinazugawa. E também aí os dois irmãos Kamado. Nezuko e também Tanjiro. E fora as duas luas superiores como antagonistas. A lua superior de número 4, Rantengo. E a lua superior de número 5, Jiyoko. Será uma temporada, galera, totalmente diferente do que vimos até agora. Pois além de conter bastante histórias, teremos bastante ação e corte de cenas. Por conter aí duas luas superiores, serão dois lugares diferentes. Em relação a data de lançamento, galera, tudo indica que o lançamento será em dezembro ainda desse ano. Informações retirada pelo Yahoo do Japão, por conta de todo o sucesso que Demon Slayer fez esse ano com a sua segunda temporada. Aí, galera, tudo indica que em agosto teremos novas informações oficiais sobre o seu lançamento e número de episódios. Eu acredito, galera, que teremos aproximadamente aí 20 episódios nessa terceira temporada. Então assim, galera, vamos esperar aí até agosto desse ano. Mas tudo indica que será em dezembro aí o lançamento oficial dessa terceira temporada. E se você não quer perder mais nenhuma novidade sobre o mundo dos animes e sobre Demon Slayer, que mete no Yaiba, é simples. É só se inscrever e ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky. Beleza, galera? O Bucky agradece a todos vocês por ter ficado até o final do vídeo. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.